Música Se ninguém soube lhe amar Pode se preparar Chegou a salvação Só alegria Pode se amar Chegou um negão Mas ser compromissada É melhor não vacilar Basta o sorriso no olhar Para o negão de cantar Amém, negão Cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar com as menininhas Decorou ele, perdoa não Um couro cancote Da linda morena Te catar, te catar, te catar Doirinha calcogada do negão É o problema Doirinha calcogada do negão É o problema Bem negão, bem de praça É a mulher e vai gritar Bem negão A hora é essa Vamos tentar enrolar Na praia, na rua, no supermercado A feira é a maior condição As garotinha já vem Quebrou pra ficar com esse negão Tá bem negão Cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar com as menininhas Quebrou pra ficar com as menininhas Chegou, pegou Chegou, pegou Mas se é compromissada É melhor não vacilar Faz com seu riso um olhar Para o negão te catar Tá bem negão Cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar com as menininhas Quebrou pra ficar com as menininhas Quebrou, ele perdoa Ah não Um toro camote Da linda morena Te catar, te catar, te catar Doirinha calcogada do negão É o problema Doirinha calcogada do negão É o problema Deixa comigo Bem negão, bem de praça É o mulher e vai gritar Bem negão, a hora é essa Vamos tentar e voar Na praia, na rua, no supermercado Na ver a maior futição As garotinhas até quebram Pra brincar com esse negão Tá bem negão Cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar com as menininhas Quebrou, ele perdoa Ah não Um toro camote Da linda morena Te catar, te catar, te catar Doirinha calcogada do negão É o problema Doirinha calcogada do negão É o problema Tá bem negão Tá bem negão Cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar com as menininhas Quebrou, ele perdoa Ah não Um toro camote Da linda morena Cantar, te catar, te catar Doirinha calcogada do negão E aí E aí E aí E aí E aí Música Eu que não quis acreditar, agora tenho solidão Mas tenho outro que sonhar, pois sei que minha ainda está Definitivamente viva a emoção Eu já fiz de tudo pra tentar esquecer, acho que estou sem juízo Já bati de frente, traquei o coração, mas te esquecer não consigo A paixão Eu que não quis acreditar, agora tenho solidão Mas tenho outro que sonhar, pois sei que minha ainda está Definitivamente viva a emoção Se o que eu sinto hoje vale nada, vou lhe dar a chave minha amada As coisas do amor você ainda tem que aprender Se o que eu sinto hoje vale nada, vou lhe dar a chave minha amada As coisas do amor você ainda tem que aprender Eu já fiz de tudo pra tentar esquecer, acho que estou sem juízo Já bati de frente, traquei o coração, mas te esquecer não consigo A paixão Eu que não quis acreditar, agora tenho solidão Mas tenho outro que sonhar, pois sei que minha ainda está Definitivamente viva a emoção Se o que eu sinto hoje vale nada, vou lhe dar a chave minha amada As coisas do amor você ainda tem que aprender As coisas do amor você ainda tem que aprender As coisas do amor você ainda tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender Ela jura Ela jura As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender As coisas do amor de ser a vida tem que aprender A luz em cima e o sufoco Estou indo pouco a pouco A luz em cima e a sua fé É o amor por você A luz em cima e a sua fé É o amor por você A luz em cima e a sua fé É o amor por você A luz em cima e a sua fé É o amor por você A luz em cima e a sua fé É o amor por você A luz em cima e a sua fé Eu acho que já era O fim se aproximou Talvez ainda era O fim se aproximou A luz em cima e a sua fé A luz em cima e a sua fé É o amor por você Eu acho que já era O fim se aproximou Talvez ainda era Talvez ainda era A luz em cima e a sua fé 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 Menina, que um aventureiro simpático, risco e pé no lance-mão Antes, menina, que um aventureiro simpático, risco e pé no lance-mão Às vezes passo pela rua da sua casa, na esperança de vê-la tão delusente Cantando pra lá e pra lá, o nome a garganta quase sufocamente O amor faz coisas que a gente sente, mas ninguém consegue evitar Eu não estou sabendo que você tá cariquinha comigo, eu quero te namorar Só despego uma chance pra você falar Que a educação diga, eu não abordo amiga, mas tá difícil aguentar Só despego uma chance pra você falar Antes, menina, que um aventureiro simpático, risco e pé no lance-mão Antes, menina, que um aventureiro simpático, risco e pé no lance-mão Às vezes passo pela rua da sua casa, na esperança de vê-la tão delusente Cantando pra lá e pra cá Cantando pra lá e pra lá, o nome a garganta quase sufocamente O amor faz coisas que a gente sente, mas ninguém consegue evitar Eu não estou sabendo que você tá cariquinha comigo, eu quero te namorar Só despego uma chance pra você falar Mas minha educação diga, eu não abordo amiga, mas tá difícil aguentar Só despego uma chance de falar 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 São despego uma chance de falar E o amor Só despego uma chance de falar Então despego uma chance de falar É isso que você que manda Quemmor parcelado eu queria Acho queervice alcançar De magoar na verdade Nem sabia que me amava tanto Paguei muito louco Por toda a cidade Não posso, não quero meu tempo Não posso, não quero meu tempo Não posso, não quero meu tempo Esquecer você Não posso, não quero meu tempo Não posso, não quero meu tempo Não posso, não quero meu tempo Esquecer você Só quero ver Até onde vai esse benzinho Dessa vida Esse manzinho Desses olhos De chorar por amor De chorar por amor De chorar, não sei o quê Mas é que quer ter você aqui comigo A vida sem você A vida sem você não faz sentido Me escute, por favor Me escute Não deixe magoar na verdade Quem sabia que me amava tanto Quem sabia que me amava tanto Não pode ser Me escute, por favor Esquecer você Não posso, não quero meu tempo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ABSURDAS A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.